Gente! Começando um novo vídeo de Tomb Raider! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Só no headshot! Vamo empilhar eles! Vamo empilhar eles! Pegamos itens! Ah! Tem aquele cara ali! Tem aquele cara ali! Ah! 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 O que mais? O que mais? Tem um mural aqui, um mural não, como é que é o nome disso? Vamos lá, quem? Uso, level 2 Gente, lembrando Que você tem que ler As relíquias, viu? Tem que ler as relíquias, se você não lê as relíquias Você perde experiência na língua Só lembrando não, falando toda a primeira vez disso Só agora que eu vou me tocar disso Aqui a gente encontrou o acampamento Com dois pontos de habilidade Aqui o combate Ele parece que é totalmente dedicado A suas relíquias desculpas Eu parece que eu tenho um hábito De correr afil de religiosos Mas eu acho que tudo acontece com o território Os homens no rádio mencionam um prisione com informações Pode ser um dos nativos que eu encontrei E se assim, o que ele sabe? Trinty não será tão gentil em seus métodos Talvez eu possa o encontrá-lo Encontrar o que ele sabe Vamos lá por aqui É um mapa aqui, ó É um mapa aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Estou procurando um item Que eu sei que tem por aqui Mas não estou achando Achei Bem escondido, né? Putsgriller, meu Achei Vocês estão vendo aí no mapa? Putsgriller, bem escondido esse item, né? Está aí, ó Está aí, ó O mapa aqui, ó Putsgriller, meu Muito bem escondido Não estou indo Não estou indo Não estou indo para essa forma sem ser visto Tem que ser de outra forma Vou pegar aqui Vou pegar aqui O mapa O mapa mostra que a gente pegou tudo, ó Aqui Desafio Desafio O mapa mostra que a gente pegou tudo O mapa mostra que a gente pegou tudo A gente pegou o mapa A gente pega o mapa A gente quebra esse caixote Pilha Pilha isso aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui as escadas Eu achei que é mais uma vez o mapa Eu achei que é mais uma vez o mapa Tudo ok Vamos lá Não tem volta aqui, gente Quer dizer Tem volta Deve ter volta Mais pra frente Mas no momento não Não tem volta Não tem volta Não tem volta Eu não sou teu inimigo Não tem volta Tem volta Não tem volta Obrigado.